É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Eu sei, mano, tô cheio de ódio no meu coração O papo é reto, tô cheio de ódio Chega aí, mano, pra nós desabafar Tava meio bolado, rapaziada Rapaziada, tá com um olho grande na nossa vida, mano Até que eu tô pancadão, ó Pancadão, Matheus Pancadão, Matheus Pelo amor de Deus, percubador Pancadão, Matheus, é isso mesmo? Inocente e safadinha Tu não vem falar que não Sua amiga me dizia Que tu tem medo do bicho papão Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas é que ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas é que ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas é que ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas é que ele tá gostando Ela vai xericando na pica Ela vai xericando na pica Ela vai xericando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Olha que é da hora Pega a espiranha E não sei de safadinha Tu não vem falar que não Sua amiga me dizia Que tu tem medo do bicho papão Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas ele tá gostando Cuidado com o bicho, que o bicho te pega Não, mas ele tá gostando Ela vai xericando na pica Ela vai xericando Ela vai xericando na pica Ela vai xericando Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Entra em cima do menor Vai xericando na pica Vai xericando na pica Ai xericando na pica Vai xericando na pica Ai ai viu pesete, ai ai viu Ai ai viu Diretamente eu sou a leste pesete